oi pessoal souza do canal tutor souza hoje o tutorial é referente a falar com suporte da microsoft né é no caso se você tem uma conta da hotmail da live qualquer um desses aí é da microsoft né outlook ok então vou colocar aqui é suporte microsoft suporte chat clicar aqui tá certo entre em contato conosco vou clicar aqui enquanto vai abrindo aí já vou pedindo a vocês aí para deixarem like aí para ajudar inscreva-se no canal ative o sininho de notificações e me sigam também no instagram ok aqui eu vou clicar em abra aplicativo para ajuda e aqui tem essa notificação você vai clicar em ajuda já vai abrir o chat você já vai começar um especialista né e no caso a essa pessoa já tá aqui ó já falou olá né sou agente virtual da microsoft eu gostaria eu adoraria ajudá-lo descreva-se instantaneamente seu problema tá certo então vou digitar aqui abaixo aí você vai digitar o problema que tá acontecendo na sua conta esqueci esqueci a minha senha e aqui na na setinha aqui ó eu vou clicar já tá interagindo né ok você precisa de ajuda para se inscrever primeiro vamos ter certeza que você chegar a informação certa para qual conta o serviço você está tentando fazer login no caso é hotmail né tá junto aqui com Outlook tá certo mas vocês coloquem o de vocês aí você foi capaz de fazer login usando conta microsoft eu vou falar não tá certo e aí você vai interagindo com a pessoa né aqui ele abre um leque de informações e você vai olhar o que se adequa mais ao seu problema a conta foi bloqueada por formulário de recuperação da conta sinal incomum na tentativa conta não existe ó nome usuário de senha esquecidos falha da senha tal tudo isso aqui pessoal entendeu então só abordei aqui um tema bem rápido para vocês verem que tem como entrar em contato com o suporte ok então esse aqui foi o tutorial espero que tenha sido útil aí e até o próximo tutorial não esqueçam de deixar like se inscreva ativa o sininho de notificações me sigam também no instagram e deixem comentários aí se vocês querem estar recebendo vídeo semelhante a esse ok fui valeu